Me largou Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu zné Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero é só beber Vem me balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero é só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu smer Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e foi, vem Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e foi, vem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e foi, vem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, toma, toma Ó o balançado, menino Um abraço especial ao meu vereador Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma cachessa mineira e bora dançar forró Um abraço especial a galera do som automotivo Que toca Guilherme Simba Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Chantô Produções Em nome de Soares Produções Ó o balançado Ela pirou, 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 pirou Ela pirou em mim, pirou porque Eu faço um jeito e gostoso Vai, vai, a Guilherme Silva Não pode mais, eu vou de novo A moda tocou em cima, eu disse em cima da pinta Vai começar o piseiro Vai começar o piseiro, toca aí Guilherme Silva É alegria, alegria Sou um bom de pegada Ela se envolveu É saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou, 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 pirou Ela pirou em mim, pirou porque Eu faço de um jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou Ela pirou, pirou em mim, pirou porque Eu faço de um jeito bem gostosinho Joga na pegada Joga na pegada Simbora, Vado Romério Tamo junto, garoto DJ Daniel TNT Simbora Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou, pirou Ela pirou em mim, pirou porque Eu faço de um jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou Ela pirou em mim, pirou porque Eu faço de um jeito bem gostosinho Simbora Jairi Ramos Tamo junto, garoto Joga na pegada Joga na pegada Vai, vai, a guia de silva Eu vou te dar, você vai de novo Bora, bora Tira o pé, tira o pé, tira o pé Joga no zoom Joga no zoom Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para É assim na xerere É assim no xororó Chama as mina pra dançar Bota pra dançar Bota pra subir o pão É assim na xerere É assim no xororó Bota as mina pra dançar E quebra, quebra no pão Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para Alô, comitinho de todo o Brasil Essa é pra vocês Bora, bora, bora Alô, André de Forrascato Pensa no musicão Simbora é o time Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para É assim no xerere, é assim no xororó Chama as mina pra dançar Bota pra subir o pão É assim no xerere, é assim no xororó Bota as mina pra dançar E quebra, quebra no pão Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para Sai do make, é tirotei Sai do make, lava e bala Sai do make, eu tô sem freio Quando embala, nós não para Joga, joga, vai GD Produções Vai, vai É Guilherme Silva Tu pode dar, já vai de novo Falando de amor, bebê Vem assim, ó Se é Guilherme Silva Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso, não Esquece essa menina Eu segui a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem é o corpo Da mão caiu o corpo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada gole foi doendo mais Esfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não li pra trás Mas eu convenci de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Já falei pro coração Já falei pro coração Mexe com isso, não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Em um barzinho aleatório Olha quem é o corpo Na mão caiu o corpo Doeu Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada gole foi doendo mais Esfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não li pra trás Em cada gole foi doendo mais Esfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não li pra trás Olhei pra trás Pra trás Uh, se doeu Uh, se doeu Uh, se doeu Joga na pegada, joga na pegada E tira o pé, tira o pé, tira o pé Você nunca gostou de mim O que eu tenho, fosca velho, rebaixada no 86 Me chamar pro shopping, eu não tô afim Tô doidinho, tô de caô Gastar o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Deixa o asco me esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro, você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Deixa o asco me esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá E lembre-se, vai vocês vai gostar Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Joga, risoga, risoga Chicota, chicota, chicota Simbora DJ Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um fosca velho Rebaixada no 86 Me chamar pro shopping, eu não tô afim Não tô doidinho Tô de calor Gastar o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Deixa o asco me esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro, você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Deixa o asco me esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá E lembre-se, vai vocês vai gostar Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma E vem Chicota, chicota, chicota Dança que é bom Dança que é bom É Júnior Mota Vai, vai Aquele ano seu pai Não pode mais, eu vou de novo E vem chegando, chegando, chegando E tira o pé, tira, tira o pé E essa é a nossa E vem, vem Cheguei no forró, vi a galera balançando E vai pisando, e vai pisando Dançando a pisadinha, eu vi a negra balançando Balançando a rapeta, fui logo Aproximando Cheguei no forró, vi a galera balançando E vai pisando, e vai pisando Dançando a pisadinha, eu vi a negra balançando Balançando a rapeta, fui logo Aproximando Chegando perto dela, chamei ela pra dançar Passei o meu zap, 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 para a gente conversar Chegando perto dela, chamei ela pra dançar Passei o meu zap, zap, para a gente conversar E eu passei, passei o meu zap pra ela Ai negra, passei o meu chute pra minha cabeça Passei meu zap, o meu zap pra ela, ai nega, tu mexeu com a minha cabeça Passei meu zap, o meu zap pra ela, ai nega, tu mexeu com a minha cabeça Passei meu zap, o meu zap pra ela, ai nega, tu balançou a raveta E vem, vem, vem dança forró É Júnior Mota, gravando tudo Cheguei no forró, vi a galera balançando, e vai pisando, e vai pisando Dançando a pisadinha, vi a nega balançando, balançando a raveta, fui logo me aproximando Cheguei no forró, vi a galera balançando, e vai pisando, e vai pisando Dançando a pisadinha, vi a nega balançando, balançando a raveta, fui logo me aproximando Cheguei perto dela, chamei ela pra dançar Passei meu zap, o zap para a gente conversar Chegando perto dela, chamei ela pra dançar Passei meu zap, o zap para a gente conversar E eu passei, passei o meu zap pra ela, ai nega, tu mexeu com a minha cabeça Passei meu zap, o meu zap pra ela, ai nega, tu mexeu com a minha cabeça Passei meu zap, o meu zap pra ela, ai nega, tu mexeu com a minha cabeça Passei meu zap, o meu zap pra ela, ai nega, tu mexeu com a raveta, 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 raveta Chama a nossa série e vem pisando, 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 pisando Em nome do DJT Produções, isso é Guilherme Silva Vai, vai, é Guilherme Silva, não pode mais, é forte não Vem Eu não tô bonito, tô bem arrumado Eu não sou foguete, mas tô estourado Todo jeito que eu queria, solto e largado Lá na estope da balada, canta do meu lado Traz a isca e água de coco Que a meta hoje é ficar de louco Tô tranquilo, eu vou voltar pro povo Me tira selfie aí, que hoje vai ser pipoco Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro E lembre Silva tem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro E lembre Silva tem dinheiro e nós tá patrão Joga, se joga, se joga, vem E tira o pé, tira o pé Bora, Felipe da Milênio Vem a cozinha aqui na Brasília e bora Joga, se joga, se joga, vem Tô bonito, tô bem arrumado Eu não sou foguete, mas tô estourado Tô do jeito que eu queria, solto e largado As mais top da balada, que atrás do meu lado Traz a isca e água de coco Que a meta hoje é ficar de louco Tô tranquilo, eu vou voltar pro povo Me tira selfie aí, que hoje vai ser pipoco Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro E lembre Silva tem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não problema não Hoje eu tô treteiro, tô raparigueiro Não tem dinheiro e nós tá patrão Ô moçada, bora sair hoje Se tiver quebrado, não problema não Junto treteiro, corra pargueiro O lobo tem dinheiro e nós tá patrão Vai, vai, a Guilherme Silva O som que faz a diferença Raul, meu treino, segue a Guilherme Silva Falando de amor, vem assim, ó Escute essa canção E eu acabei de fazer Eu não vou falar de gaçom, nem falar de traição Eu quero falar de você A sua boca me fascina Lábios com sabor de mel E na hora do prazer, você me faz enlouquecer Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor A noite passada, sonhei com você Foi um sonho de agonia Viver você partindo e eu sem você Então, acordei com medo E fiz essa canção para o pedido Eu fiz essa canção Você é o meu sonho bom E o que? Menina Casa comigo E aí, quer casar comigo? E aí, quer casar comigo? E aí, casa comigo? O som que faz a diferença A sua boca me fascina Lábios com sabor de mel E na hora do prazer, você me faz enlouquecer Você me faz enlouquecer Você me faz enlouquecer E o que? Hoje o dia está lindo, amor A noite passada, sonhei com você Hoje o sonho de agonia Viver você partindo E eu sem você Então, acordei com medo E fiz essa canção para o pedido Eu fiz essa canção Você é o meu sonho bom Menina Só os pés Casa comigo E aí, quer casar comigo? E aí, quer casar comigo? E aí, casa comigo? E aí, quer casar comigo? E aí, casa comigo? E aí, quer casar comigo? Você me leva em cima, meu irmão Vai, vai Olha, vai Vai, vai Aguiar-me seu, vai E tira o pé, tira o pé, tira o pé O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí, meu grito de amor ela nem quer ouvir Vive no embalo de outra paixão Chega mais Carlinhos Chega de saudade e eu não quero mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora a minha solidão Tem mulher solteira aí, tem sim senhor Tem cachaça pra tomar, tem sim senhor Tenta coisa é pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar E tem mulher solteira aí, tem sim senhor Tem viola pra tocar Quanta coisa é pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu tô fazendo aqui É sim, gravando ao vivo diretamente de Santo Antônio do Descoberto Para todo o Brasil, Júnior Mota gravando tudo Guilherme Silva e Carlinhos Prado E tira o pé, tira o pé, tira o pé O Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé O dia lindo de sol, estrela brilha do céu As abelhas merrando e as vacas fazendo mel O apaixonado É tudo aqui bem longe, vejo o tempo parado Subo e pede a face pra melhor te ligar O apaixonado Ela me deixou ver navios E eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Vem! Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver E pra cantar comigo Chega mais Carme os pratos Deixa comigo, Guilherme Silva Dia lindo do sol Estrela brilhando o céu As abelhas merrando e as vacas fazendo mel Tô apaixonado Tô apaixonado Perto daqui bem longe Vejo o tempo parar Subi no pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou ver navios Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje, preciso te ver Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje, eu preciso te ver Em nome de Xandau Produções, segue o Hermes Silva, gravando ao vivo E tira o pé, tira o pé, tira o pé E tira o pé, tira o pé, tira o pé Paixão recaída, tá me deixando assim Vida sem sentido, descaído, por que você faz assim? Coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça Até os meus amigos estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim Por que você me vira cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mãe só diz que eu te quero Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mãe só diz que eu te quero Vem, vem, vem Abração meu patrão Pedro Júnior, lá de Braslândia Tamo junto meu irmão Segue o Hermes Silva Chicota, chicota, chicota Bora o Alisson Aquele abraço meu irmão Vem Paixão recaída, tá me deixando assim Vida sem sentido, descaído, por que você faz assim? Coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça Até os meus amigos estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim Por que você me vira cabeça? Por que você me tira do sério? O corpo pede que eu te esqueça E a mãe só diz que eu te quero Dança e dança Joga na pegada, dedo duro E tira o pé, tira o pé, tira o pé Júnior Mota gravando tudo Show! Vai, vai, aqui já me salva Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? A resposta, onde é que tá escrito ali assim ó Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que da diversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Ver de carinho sem se dar Sem olhar pro lado Já imaginou, já imaginou de onde vem a luz E o cego, já imaginou de onde vem a luz Já imaginou de onde vem a luz Como é que se conquista o paraíso Quanto custa pro verdadeiro sorriso Brotado o coração Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na inclusão e ainda ao sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrito? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrito? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Prontado o coração Que leve seu mar Pra tocar seu coração Nunca desista dos seus sonhos Quando você pensar que tudo está perdido Lembre-se, Deus está contigo A todo momento Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer? Não mudou o início Deus escolheu Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de eu fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Peço uma homenagem Minha e do meu amigo Robério Para minha mãe que hoje mora no céu A senhora sempre estará em nossos corações Fica essa homenagem De seu filho, seus amigos, seus familiares Que te amam tanto Nunca te esquecerei E nunca te esqueceremos O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Pode passar a eternidade Que eu jamais vou esquecer De você, minha mãezinha A palavra de Deus é lâmpada Que ilumina os passos E a luz que clareia O nosso caminho Vai, vai, é que ele é do seu valor Não pode dar, já pode não O som que faz a diferença Já estão 12 e meia E a mulher não foi dormir Já deu meia-noite E eu ainda estou sozinho Mas estou esperando ela Quero dormir agarradinho Hoje eu tô daquele jeito Com a cabeça quente É só você pra me acalmar Meu amor, estou sozinho Precisando de carinho Vem pra cama me amar E agora? Agora é a hora Não pisa na bola, gatinha Eu tô desesperado Te quero na minha Agora é a hora Não pisa na bola, gatinha Eu tô desesperado Te quero do meu lado Chegou a hora Da gente tirar uma Sonequinha 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 Chegou a hora Da gente tirar uma Sonequinha Sonequinha Do nosso quarto Pertinho da cozinha Barraca do Militão Novo Gão Simbora, meu irmão Que abraço, Jumbo Já tá andando 11 e meia Minha mulher Minha mulher não foi dormir Já deu meia-noite E eu ainda estou sozinho Mas tô esperando ela Quero dormir agarradinho Hoje eu tô daquele jeito Com a cabeça quente É só você pra me acalmar Meu amor, estou sozinho Precisando de carinho Vem pra cama me amar E agora? Agora é a hora Não pisa na bola, gatinha Eu tô desesperado Te quero na minha Agora é a hora Não pisa na bola, gatinha Eu tô desesperado Te quero do meu lado Pegou a hora Da gente tirar uma Sonequinha 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 Pegou a hora Da gente tirar uma Sonequinha 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 Do nosso quarto Pertinho da cozinha É Ferreira de Zóio, meu irmão Simbora Isso, eu tô tomando Aquilo abraço Simbora, Zambi Simbora, Michele Vivendo essa forró Vivendo essa forró Tá bom demais E toma um shot E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balaça Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mota minha banda, titatá, titatá, titatá Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós e vamos nós É Júnior Mota gravando os gudos ao vivo, meu irmão TBT volume 2, dois mil e vinte e três Tchitã, 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 tchitã Pessoal, ó o balançado, meu patrão Vai, vai, é Guilherme Silva É a dancinha do Piririps Chama, bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota Piririps Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando, achando bom Piririps Quer cachaça, eu te dou Piririps Piririps Com a dancinha do amor Tcham Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Se requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Dos rapazes Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririps Também pode requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé da mocinha Que ela briga E fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Os rapazes Eita Tatic 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Tamo chatão Tirere Pererere Teclado Ele vai batando Pra amor Vem assim ó Puxa meu patrão Vai Vai É que ele é vizinho Vai Só deixe a da chinela na sala Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi, fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sente Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver É vontade de te ver, menina Quero dar uma festinha Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, ai, ai Vai ser diferente Ai, ai Toda hora irei te ver Pá, 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 pá Ó o balançado, meu patrão E... Chama Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Pá, pá, pá Dá-se, dá-se, dá-se Fala chicota, chicota, chicota E... Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé E de paparaparu E tome short Vai, vai, taquilha de Silva Chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Puxa, vem, me prende-se Ó, ó, ó Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Tum, tic, tum, tic, tum, tic, tum Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Ó, ó Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão É, é, é Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó O sapato e a gravata Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobram Mais amor eu tenho dela Puxa, puxa, puxa Alô meu tecladeiro Chama mais um senhor, hein Vai, vai, Guilherme Silva Isso é TBT, Guilherme Silva Sai do make, nós tá sem freio Em nome de Jandar Produções Em nome de ALTN, entretenimentos Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser oitão de ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Essa aqui só vê A galera no meio do salão rasta na chinelo Puxa a tecladeira Eu te falei que ia ser diferente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Hoje está fazendo um ano, meu bem Que eu te conheci Aquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avistei ali Eu fiquei até suspensa Eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Entre aquele sorriso Começou a atração Convidei ela pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contra dança Surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim E apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando bom Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho Facinho de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você Os vem vai ficar contente em te conhecer Ó, chicota, 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 chicota Júnior Bota gravando tudo ao vivo Hey, hey Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina Já vi menina Ajeitosa Paz igual Essa é demais Com vestido vermelhinho Laço de fita atrás Aquele rosto corato Que realçava demais Menina Menina Esse seu jeitinho Machuca os rapaz Ei Novo de RTM Entretenimentos E Xandão Produções Guilherme Silva Ao vivo, meu irmão É TVT É Aí Por tal fim da história Eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá Muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela Já ficamos dominados Pulsemos as alianças Registrou nosso noivado Agora estamos esperando É o prazo marcado Isso é TVT Guilherme Silva, meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá Dois pra cá Vamos nós Toma novinha Guilherme Silva O som que faz a diferença Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou significante Termina comigo antes Tô sentindo você Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Amor, o coração não tá Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Em nome de Xandão Produções Em nome de LTM Entretenimentos Guilherme Silva do For Júnior Mota, gravando tudo Bora! William, nas guitarra Júnior Mota, gravando tudo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Paredão ligado e eu curti com meu amor E toca aí, e toca aí Esse piseiro é estourado do sul do Piauí É Paredão O Iassane Paredão O som é que é nada Mônia que é a suspensão Amor, vou te ligar De telefone, de celular Fiquei na linha aqui, agora eu vou falar E pra você vou me declarar Amor, vou te ligar De telefone, de celular Fiquei na linha aqui, agora eu vou falar E pra você vou me declarar Amor, já faz o tempo Nem pediu que você partiu Minha saudade vem Me trazendo um bocadinho de frio Avô, não sei o que eu falo sem você E uma ferreira E um cara tudo aí, papai Chamando o presente O Iassane Paredão O som de pegada Cheguei na façana É de fofo O Paredão ligado E chamei uma galera Pra curtir o meu solzão E a galera vem A putaria começou A mulherada tudo bem Querendo fazer amor A mulherada vai A mulherada vai E vai subindo e descendo No salão do papai Ai ai A mulherada tudo bem E querendo mais Ai 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 A mulherada tudo bem E aí Novinha Bora pro forró Menino Meu parceiro de Deixagas Filho O Mora Alô Viu meu ferreira O Iassane Paredão O som de pegada Ei Novinha Para de ligar pra mim Agora tô de boa Você fica assim Ei Novinha Para de ligar pra mim Agora tô solteiro Minha vida assim E toma man E toma man Eu vou beber caixa Eu vou pegar muita mulher E toma man E toma man Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Agora sim Agora sim Quando eu te queria Você não gostava de mim Agora sim Bora meu parceiro de Deixagas Bora que essa série Bora mais uma O nosso som tá tocando Viu O Iassane Paredão O som de pegada O meu som tá tocando E a galera tá ouvindo E a galera tá dançando É top E todo mundo tá dançando E a galera vem pra cima Se liga aí que aqui não vem Que é da menina E dança Dança E dança E dança E para Se liga no pedido E que a galera quer dançar Se dança Se dança E dança E para Aqui se o liga é bruto Todo mundo vai dançar O nosso som é top E todo mundo quer dançar Balança Balança E dança E para Balança Balança Meu parceiro de Deixaga Filho Esse é o Moral E mora Balança O meu pai é bruto É paredão É paredão É paredão E o meu pai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora É só ostentação Liga o som do carro Bota pra tremer o jão Vai É paredão É paredão O vento tá em dourado, em toda região, é o paredão, é o paredão O vento tá em dourado, em toda região, chega no fim de semana, vou caindo, me contigo Eu vou viver, já sei que eu vou gastar com o meu dinheiro Tu ilha, sangue e paredão, o som de pegada Vambora meu parceiro de chagas, filho, isso é moral hein É pra tocar no paredão hein Olha o susto, tá chegando aí O paredão no talo, tu tá gritando, quando se pegando E os vizinhos dizendo, o vento é fofo e animado Toca é DJ, eu vou mostrar, me sou vingado O paredão no talo, tu tá gritando, quando se pegando E os vizinhos dizendo, o vento é fofo e animado Toca é DJ, eu vou mostrar, me sou vingado Vou mostrar, me sou vingado Vou mostrar, me sou vingado Toca é DJ, eu vou mostrar, me sou vingado Toca aí, seu foneiro William, sangue e padrão, o som de pegada Alô meu parceiro, viu, Marferreia DJ Chagas Pode divulgar Toca aí, DJ É pra tocar os paredões E quer dançar forro, e quer dançar forro Vem curtir meu som até o som levantar forro Quer dançar forro, quer dançar forro E vem curtir meu som até o som levantar forro O som é da zoeira, todo mundo quer dançar No som do piseira, até o dia clarear E toca aí, toca aí, toca aí, DJ Esse é o suquiagem Tô indo embora Para bem longe Terra querida É um bom de cada dia Tenho três filhos Para criar Hora distante Precisa ajudar Bora moçada assim, ó E essa é mais uma composição do meu amigo No mar, Marferreia Auxo lá, menino E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixou louco Eu pedi tudo pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou É diferente dos iguais Chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Paco, tio, porrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão E segue Leme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Paco, tio, porrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh What is love? Lady, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Lady, don't hurt me Don't hurt me No more Não, 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 não What amkan